Os dois estão alternando momentos brilhantes até com outros muito de vacilos mesmo. E isso, não sei, pode ser que se deva ao cansaço. É o último jogo para os dois. Tem a pressão de você ganhar a medalha de ouro e da vaga olímpica, que teria que ser confirmada ainda para você ficando entre os 300 do mundo até Tóquio. Mas é pressão. Então, ele cometeu dois erros de devolução. No segundo, que foi aquela bola cruzada, eu acho que ele não precisava. Aí entra aquilo que eu falei, ele quis definir logo o ponto, já na devolução. Não precisava. Naquele momento a pressão ainda estava com o chileno. Não precisava forçar tanto, mas aconteceu. E vamos para o jogo. Bola fora, 0-15. Rolos, 0-15. Rolos. tá vendo? tem bola curta de um lado mas tem do outro também, Denise certo? você gosta de jogar bola curta pra cá, então eu jogo bola curta pra lá também, olha aí muito bem deixadinha precisa do João Menezes olha que o winner de devolução sensacional, agora o ponto do Chile ele tem um forehand espetacular, ali muito forte 15 e 30 o que eu achei mais legal desse ponto é que o chileno tentou pegar o brasileiro no contrapé, ele devolveu e pegou o chileno no contrapé na paralela 30 iguais maravilhosa, bem na hora estava pronto pra gritar aqui eis-se, mas não foi não João ficou na dúvida o barco de cadeira desceu fora mas o segundo saque do João é mais manhoso que o do Barrios ele dá um efeito ali na bola parece tranquilo e no fim pelo menos de longe aqui aparentemente não é tão tranquilo 40 a 30 segundo serviço andou muito a bola do chileno dificultou a coisa pro João lá no fundo da quadra iguais é, tá difícil entrar um primeiro serviço o João tentou de todos os jeitos de todas as maneiras castigar a esquerda do chileno mas o chileno foi mais persistente que ele e aí break point break point perigosíssimo pro brasileiro uma coisa é você correr atrás no primeiro set a outra é no terceiro mas pode acontecer também e o game não acabou agora entrou o primeiro forçou o erro do outro lado é isso que ele precisa é isso que ele tava conseguindo no começo do jogo que era esse primeiro saque mais eficiente nesse terceiro set o primeiro saque do João tá fraco sabe ele precisa ter mais empenho nesse primeiro saque agora vai ter que trabalhar com o segundo aí o que que acontece pode ver que quando o João vai com o segundo o chileno já fica plantado aqui ó ele já tava inteiro dentro da olha lá ele já vem com a direita que é o forte dele fica difícil é essa jogada ali de lado ele já fica esperando de lado né pra botar pressão em quem tá sacando hum nossa ainda bem boa hora pra pegar na madeira ainda bem que o chileno errou essa bola é um jogo acima de tudo de nervos tem isso excelente primeiro serviço tem que confirmar tem que aproveitar agora foram dois erros consecutivos do chileno é o momento de confirmar agora João é ele forçou né bola fora e o brasileiro confirma o serviço importantíssimo esse game pro João né porque senão o chileno pode porque se o chileno desgarra agora né Denise quatro a dois ia ser complicado é um momento é um momento chave porque agora o João ganha moral também né bom eu cheguei aqui né eu tava no outro evento nem tive nem falei que é um prazer ter ela ao meu lado aqui viu Denise Miraz primeira vez que a gente trabalha juntos né obrigada você realmente é dez gosto muito de você também a gente tem assim coberturas compartilhadas em outras emissoras dos tempos de repórteres e tal mas é a primeira vez que eu tô trabalhando junto com a Denise no mesmo evento muito legal e a primeira vez que a gente tá no né lado a lado aqui nos corredores a gente se vê todo dia no microfone é a primeira vez o chileno foi lá reclamar alguma coisa com a vitragem tentando botar pressão aí a torcida brasileira já vamos mostrar quem é que fala mais alto aqui bom se ele vai reclamar muito é porque ele também não tá tão tranquilo né e isso deixa a gente mais tranquilo até ó a vibração ele agitou tanto que acabou cometendo uma dupla falta né olha o que dá é ele acaba provocando a reação da torcida né a torcida já tá quente ali dos dois lados mais quente ainda pro lado do Brasil e ele se ele provocar é pior né com certeza o problema não é provocar a torcida do Brasil é que aí ele meio que se desestabilizou com essa história de lá reclamar né exatamente não é uma questão de provocar a torcida é de provocar a reação da torcida por uma reclamação mas nessa de reclamar não se dá bem na reclamação olha aí ó primeiro já não entra olha que momento super importante pro João perfeito maravilha beleza de rádio beleza de paralela sensacional João Menezes no jogo esse é o jogo que eu tô falando aqui né Denise a pressão tá do outro lado troca a bola troca a bola uma hora ou vai surgir uma chance de você matar o ponto que ele matou aqui com essa paralela fantástica ou o outro vai errar né é isso aí que ele tem que fazer é isso não tem que se precipitar querer já matar o ponto logo não deixa vai chegar ó de novo ele tem um triplo break point tomara que dessa vez ele aproveite agora tinha um jogadinho ótimo primeiro serviço jogou como como manda o figurino né sacou aberto e matou o ponto do fundo da quadra do outro lado mas ainda tem um duplo break vamos lá ó olha aí olha aí que quebra espetacular o João Menezes agora coloca uma pressão enorme sobre o chileno 4x3 vai servir se confirmar na hora do serviço do chileno a raquete vai estar pesando uns 10 quilos viu Raquete toadinha tudo vai estar pesando demais aí o tênis é assim é isso tem um amigo meu que costuma dizer tênis não é porrada a bola né é claro que em muitos momentos você tem que enfiar a mão na raquete mesmo pra definir o ponto mas tem hora que você tem que ser inteligente né vai fica trocando bola às vezes o cara na ansiedade de dar uma porrada na bola ele faz bobagem e o João foi perfeito naquela naquele ralinho ainda mais numa quadra de terra né Carlos Lima não é jogo de força vamos dizer assim é jogo de jeito não é quadra rápido tá bom agora é o seguinte também não pode né relaxar ah não agora não tem que continuar focado né manter confirmar esse serviço que aí você automaticamente confirma a quebra anterior tem gente que não gosta disso né o cara confirmou o serviço a quebra anterior eu acho que se o cara confirma o serviço logo em seguida ele porque se ele tomar uma quebra ficou elas por elas né então ao confirmar o serviço ele confirma também a quebra anterior vamos lá João Menezes o Brasil está com você começou bem já com o erro de devolução do chileno 15 a 0 a quebra O chileno até conseguiu salvar o lobby, mas aí deixou a bola a caráter pro brasileiro na rede que maravilha essas trocas de bola assim que fazem do tênis também um esporte maravilhoso de ser assistido Espetacular Mais um erro do chileno e olha aqui O Brasil faz 3x7x0 no Chile e fica com o bronze no vôlei masculino Então como aqui também é Brasil e Chile talvez não Bons fluidos Quem sabe de novo a gente ganha dos chilenos Ace de João Menezes Na hora certa veio o Ace para o Brasil Ele tava buscando esse Ace já faz uns 3 games O outro tocava na fita ou tocava na fita ou ia pra fora Dessa vez veio por encomenda hein Denise Eu tô assim muito contente com essa capacidade de reação do João Ele tá saindo de adversidades assim pra um jogo concentrado impressionante não precisava ter tanta diversidade né mas ele tá mostrando muita capacidade de reação isso é tremendamente importante Oh que pena Essa era aquela bola que tava teoricamente fácil pra ele matar o ponto e ele errou Mas tudo bem A pressão ainda é todinha desse aí ó Porque se ele errar agora ele perde o jogo agora Então Bola forte Ele escorou a paralela ali Amanda Bernard tá dizendo independentemente do João Menezes ganhar o ouro ou não Que partida é essa e não esperava um nível tão alto em uma final de Pan-Americano Ele diz que o chineno tá jogando demais e tá mesmo Olha aí Essa paralela diz tudo Essa esquerda na paralela Personalidade Ele teoricamente entrou pressionado nesse game não podia não pode tomar quebra que perde o jogo a medalha mas ele tá tá indo bem o chineno pelo menos até agora Tá no jogo Tá no jogo É impressionante como essa como praticamente pelo menos desde que eu cheguei aqui eu não vi os dois primeiros sets mas toda vez que o chineno foi pra bola curta o brasileiro não conseguiu sair da armadilha né e agora de novo mas tudo bem vai servir pro jogo é aquele momento que o João tem que colocar aquele primeiro serviço que ele sabe né que ele tem pra garantir a medalha de ouro e não tomar uma quebra pra não voltar tudo de novo aquela coisa e de repente tie break então esse é o momento olha ela e aí Denise o que você tá o que você tá achando da dancinha do rapaz agora e é o agaralho do Rio 2016 exatamente pode ser um voluntário que agora tá voluntariando pra lá também não necessariamente eu vou te falar porque eu trabalhei na Rio 2016 como narrador de golfe para uma rádio que foi criada dentro do campo lá só pra quem ia nós também usávamos o mesmo uniforme que os voluntários é claro que a grande maioria era de voluntário mas tinha muita gente trabalhando que não era voluntário e também era obrigado a usar o uniforme é e também teve troca né depois do fim dos jogos muita gente trocou mas o que interessa agora nesse serviço aí o João Menezes pode ganhar a medalha de ouro e ele já começa com o Ace é o que eu disse entrar o primeiro serviço do João ele liquida a fatura agora já começou com o Ace agora o Chilino jogou muito é e com o melhor golpe dele né que é a direita abriu bem a quadra do brasileiro e definiu o ponto lá no fundo 15 iguais espetacular a esquerda na paralela do brasileiro tá pertinho pertinho do ouro tudo que ele tava errando nessa paralela no início do jogo ele passou a acertar isso é ultra importante porque ele consegue mais variação de jogadas pra fechar esse jogo e você viu que o Chilino jogou ele pro fundo da quadra de novo com a direita mas dessa vez ele chegou aqui no problema ali no toss bola espetacular e o Brasil tem o primeiro match point do jogo são dois match points para João Menezes o brasileiro pertinho pertinho da medalha de ouro no tênis masculino dos jogos pan-americanos 2019 pode ser agora espetacular é ouro para o Brasil é ouro para o Brasil no tênis masculino com João Menezes jogando muito no terceiro sete dois sete a um para João Menezes portanto o Brasil que não ganhava a medalha de ouro desde 2007 no Pan do Rio com Flávio Sareta volta a conquistá-la agora com João Menezes ganhando do chileno Tomás Barrios e com o último game fantástico hein Denise foi na medida fiquei muito feliz com essa virada do João Menezes que está se recuperando de cirurgias de lesões fazendo uma campanha espetacular nessa temporada de 2019 já tem seis vitórias e duas vices em torneios challenge e esse ouro pan-americano para ele é muito importante para seguir carreira com 22 anos para voltar a ter ânimo para remar né estou saindo do surfe mas para remar na vida e adiante e aí Obrigado.